Quais as principais vantagens da R24R? Para mim, a principal vantagem da R24R não é a recuperação rápida. É um protocolo avançado de segurança. Uma cirurgia moderna e mais segura, com menor trauma para o corpo. Consequentemente, você recupera mais rápido. Você tem os braços livres, você já pode se virar sozinha, colocar a roupa, dirigir um carro automático, botar seu prato micro-ondas, voltar a rotina do seu trabalho, que não envolva peso. Então é uma liberdade para a mulher moderna.